e vai ter peito da metida nesse canal sim tá minha querida vai esquisito estranha o meu a gente não comprei item meu Deus eu sou um lixo que vocês me assistem tá vendo como é o meu game não presta a brincadeira começou achou mesmo que eu não ia pegar sua lanterna né ai gente infeliz eu juro para vocês é o segundo vídeo que eu gravo o troll o segundo não é o terceiro para vocês verem como esse jogo é saudável capeta demônia perfeito meu Deus oi morre gente o que aconteceu menina morre depois de tentar testar mf entendo o caso gente isso é muito triste por isso que as pessoas não gostam de jogadores de League of Legends gostou jogadores de Free Fire ai gente eu acho que eu vou gravar Free Fire ai eu não acredito que eu sou um lixo e aqui vemos dois tipos de Yasuo né morre 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 morreu gente ai que ódio a corre 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 ai meu saltão e eu vou gravar aqui ó nossa o danão da boneca e sarvelas gente mas a minha sorte não é muito forte gente por favor morre gente eu perdi o fio agora por ser ruim ai é uma pena que eu passei mano poderia fazer um estrago agora estragão ai gente rende isso por favor vamos outra maldita safada ah graças a deus pelo amor de deus vamos tentar de novo por favor jogadores de vn parem de jogar o jogo gente a safada é diamante enquanto a gente é guarda vamos falar sobre a melhor skin do jogo dia do julgamento não gente sério sério é a melhor skin do idrift olha isso olha isor gente que inferno ah é verdade meu deus ai gente eu botei ver esse jogo muito assim de verdade eu não sei porque que eu jogo isso sério gente porque que eu jogo esse jogo ai gente deixa eu ver a build que eu vou fazer aqui vai ser esse ai vou começar por onde onde que nasce o dragão lá embaixo então vou começar por aqui faz sentido na minha cabeça faz é não faz sentido ter começado com esse pra fazer a jungle gente se a vai quiser pular aqui na minha cara ela pula ela evaporou o buff dela tá aqui ó era pra ser eu ali é gente a peitura na jungle achei meta por cima do inimigo menino eu não fiz nem o red ainda muito obrigado viu gente na miss fortuna eu vou usar esse daqui de lentidão né porque ou será que é o vermelho de lentidão fica aí a dúvida gente jogar na jungle é muito ruim como que vocês gostam de jogar na jungle olha isso meia hora fazendo nada gente o que a Ashe tava fazendo lá no mid deixa de ser esquisito e estranha palhaça deixa eu ver a palhaçada que tá rolando aqui o que você acha das minhas águas chora muito obrigado a Muffet entregou conceito aclamação performance ao vivo ai 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 gente a gente não vai fazer esse dragão acredita pega pega vai gente pega filha da morre tem mas 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 nada de ficar com sem problema acho que não free hit querida só virar contra mim imundo gente por favor não façam isso isso daqui foi um caso muito específico e eu perdi o arauto vai menina corre olha só que gente mal amada nossa a mira da gatinha tá em dia ô gente é o reflexo sem problema ai 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 gente fui fechada ai gente eu tô fazendo essa build aqui ó a build grelo furadeira tanque na minha cabeça o doutor mundo ia ser fidado e eu não ia nunca conseguir destruir ele defendi a torre gente gostaram e sarvelas nada de ficar convencido isso é hora de soltar o arauto puta eu vou pegar essa daqui gente já que a vai não vai fazer eu vou e a gente que conveniente de voltar nisso daqui dei dois de dano gostaram o dragão é mais forte que eu a gente sempre entrega um conceito aclamação e dragão tá gente pegou de tabela dá pra eu pegar só que eu sou muito lento tá bom Serefine tá bom então acho que jogou bem ai Lucas por favor sai daí isso daí é coisa de gente imunda tá gente imunda você vai você vai ai gente eu sou ali a Lux do nada que isso até parece né ai gente que isso aqui no chão pegar emprestado né depois eu devolvo vai doutor eu fiz minha build especialmente pra você tá bom tem muitas pessoas aqui tchau será que dá tempo nada de ficar convencido tem muita gente aqui ai Jesus Christ ai é tão bom poder contar com meu time apaga porra que dá tempo gente o que é isso eu acho que a gente vai perder sabia vaca ué gente cadê eu sempre atiro primeiro vamos caminhão do leite eu acho que você é muito folgada você é uma folgada a gente vamos hora da teste ah tá bom então eu sou um lixo né mata vai mata se vocês matar é o dragão garantido corre menina vai balança esses peito balança esses peito mais rápido menina gente olha o meu FP vai 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 menina que eu tô desesperado ai ai nossa gente eu dei meu sangue minha vida meus peitos meu silicone meu silicone no peito meu silicone na bunda eles me deram mais 20 de maestria é isso se vocês gostaram deixa o like se inscreve no canal me segue nas redes sociais né gente eu tô falpadíssimo no Instagram por favor me ajuda e um beijo da Mames Fortune comuni